Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agosto O ano de? Muito bem! 2020 Muito bem, turminha E quem lembra como está sendo o nosso alfabeto? E vocês estão lembrados que está sendo como um desafio? Isso, turminha Vocês estão lembrados? Nós já aprendemos 5 letrinhas Depois mais 5 e agora vem mais 5 letrinhas E aí, estão preparados? Podemos avistar? Ah, bora lá, turminha Tem que adivinhar a letrinha Que letrinha é essa? Isso, turminha Letrinha M De macaco Muito bem! Próxima letrinha Muito bem! É a letra K De Kiwi Próxima letrinha Isso, letrinha L De lápis Muito bem! Outra letrinha chegando Opa! Teve gente que já falou logo Muito bem! Letrinha N De navio E vamos para a última letrinha de hoje Ah, é uma vogal? Ih, já estou falando! Isso! Letrinha O de ovo Muito bem, turminha Vocês estão crados nos vogais Então, vamos para os numerais? Ih, turminha Até rimou! Ih, turminha Agora, está subindo a quantidade Nós estamos conhecendo novas quantidades E olha, lembrando Será que vocês vão acertar os numerais correspondentes a essas quantidades? Isso, turminha Contem a quantidade Combinado? Vamos lá! Hum Ih, que interessante Isso! Número doze Muito bem, turminha Próximo número Isso! Tinha muito, não é? Número quinze E agora, turminha Próxima quantidade Ih Tem bastante também, não é? Isso, turminha Número quatorze Muito bem, turminha Próximo número chegando aí Nossa, turminha Quantos? Tem muito aqui, não é mesmo? Mas olha, vocês já estão falando Muito bem Treze Último numeral Vamos ver a quantidade também Isso, turminha Isso, turminha Número onze Que belezinha, turminha Vocês estavam contando mais rápido que a tia Carinha e a tia Jé Olha só Muito bem E agora Quem será que está aí? Vamos para a chamadinha? Vamos lá Tchau Tchau